É a ideia pra cozinha que vocês querem, então é a ideia pra cozinha que a gente vai ter. E hoje eu separei ideias lindas aí pra sua cozinha. Eu espero que você goste, tá? Que eu amei todas as que eu separei. Então já deixa o like aqui, se inscreve no canal se você é novo. Seja muito, muito que bem-vindo aqui falando em cozinha. Nem acredito que a gente tá montando a minha cozinha da casa do Edu. Segue o Instagram lá pra você acompanhar, gente. Tá linda. Ai, tá perfeito. Maravilha. Ai, tá per... Nossa Senhora. Logo, logo eu posto o vídeo aqui, tá? Pra vocês. Então é isso. E agora vamos lá pras ideias de cozinha que estão lindas, muito perfeitas, maravilhosas. Gastando pouco. Olha só que legal essa ideia que a pessoa fez ali, né? O pé da mesa com o bloco de concreto. Gente, eu achei muito criativo, porque isso aqui é muito barato. E aí, o bloco de concreto você encontra de vários formatos. Esse formato aqui ficou muito lindo. Legal é que você pode pintar com uma tintinha spray também, na cor que você preferir. E fica muito legal. Você pode fazer, né? Dos dois lados. Pode utilizar ali um pouquinho de... 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 De argamassa pra grudar, né? Uma peça na outra, não ficar movimentando. Eu achei demais essa ideia aqui. Super criativo. Olha só que legal essa geladeira decorada com cacto, gente. Eu achei que ficou muito fofa, né? Com papel adesivo simples, o legal aqui é que você pode fazer com o desenho que você preferir. Eu achei lindo o cacto. Achei que super combinou nessa cozinha aqui. Ficou bem bacana mesmo. Então, você pode fazer vários ali. A gente já fez uma parede, assim, nesse estilo. Só que era com coração. Que, aliás, é um vídeo de transformação de quarto muito lindo, tá? Você pode clicar nesse card aqui pra você conferir. Tá bem legal. Mas eu amei na geladeira. Me diz aí o que vocês acharam. Uma ideia de decoração pra cozinha utilizando lata de leite em pó. Olha só que bacana, gente. Uma dica, né? Que essas latas é que vocês utilizem ela como cachepô. E não como próprio vaso pra planta. Porque, com o tempo, ela enferruge, vai apodrecendo. Então, vocês utilizem ela apenas como, né, o lugar que vai receber um vazinho que já tá com a planta ali. Ou, se você quiser colocar uma planta artificial, é só colocar ela ali. Não precisa de mais nada. Eu amei essa ideia, né, de pintar de branco e depois fazer os detalhes dourados. Eu achei muito linda e fica muito bacana pra decorar um cantinho ali da cozinha. Essa ideia aqui eu achei demais. Por quê? Você pode personalizar alguma coisa de vidro. Por exemplo, isso aqui, gente. Olha só. Isso aqui eram dois vazinhos. Aqui, acho que dá pra ver que tá branco. Era dessa cor. Eu paguei nesse aqui R$9,90. E nesse aqui R$9,90 também. É o mesmo preço, porém um é maior do que o outro. É uma loja onde tudo é R$10,00. E aí, eu comprei esses dois, né, o grande e o pequeno. Tanto faz como tanto fez. E aí, eu pintei com uma tinta em spray preta. Olha só que legal que ficou essa ideia aqui na cozinha. Super personalizado pra você colocar os utensílios ali que você mais usa no dia a dia. Eu achei demais. Muito, muito bonita. Uma ideia utilizando madeira de pinos pra você fazer um cantinho da cozinha. Você pode fazer, né, o retângulo grandão. Que ocupe um espaço significativo da sua parede. E aí, você pode estilizar pra colocar temperos, organizar os potinhos, colocar... Ai, eu acho tão lindo, gente, aqueles potinhos. Lá na frente eu vou mostrar, que eu separei. Só pra mostrar porque eu achei lindo. Quando é tudo organizado... Ai, eu acho chique demais. Isso, eu queria ter na minha casa. Aquelas coisas organizadas no potinho. Eu acho lindo. Perfeito. Eu tenho certeza que vocês vão achar também. Falando em nicho de madeira, eu separei essa ideia. Eu achei demais. A pessoa pintou uma faixa de azul ali na parede, que é muito simples. Você pode delimitar com fita crepe. E aí, depois, né, colocar ali as caixinhas. Eu amei que ela colocou uma mais baixa. E aí, gente... Ai, é lindo! Meu Deus! Uma palma... Duas palmas. Três palmas pra essa ideia que eu achei perfeita. E aí, você pode utilizar também pra colocar plantinhas, temperos, condimentos... Não vai mexer de pote também, tá? É pra colocar coisa bonita, tá? Pote você guarda no lugar fechado. Aí, as coisas de vidro, que é xíclas que xíclas, você expõe. Gente! Eu nunca imaginei utilizar o macramê como fruteira. Quando eu vi essa ideia, eu falei que... Preciso compartilhar com o mundo essa ideia, que é genial! Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer macramê? Tem sim, senhor, tá? E aí, o que a pessoa fez? Pegou o macramê, em vez de colocar um vaso, né? Que geralmente a gente usa o macramê pra pôr o vaso. A pessoa colocou uma baciazinha ali de vidro. Um pote de vidro. Como é o nome? Tem nome isso? É pote? Pote de vidro? Isso que vocês estão vendo. E colocou fruta. Ah, eu achei lindo, gente! Achei perfeito! Gente! Eu não sei fazer. Mas, olha, gente. Quem sabe fazer... É crochê? Aquele negócio que vai fazendo com agulha e vai formando as coisas? Me diz se é fácil, gente. Fazer isso aqui é uma... Gente, é uma rede pra colocar fruta! É muito lindo! Vocês estão vendo como isso é lindo? Não, vocês estão vendo? Você coloca... Sabe aquele ganchinho de colocar planta? De colocar samambaia? Você coloca um embaixo de cada armário e você faz uma rede pra... Ai, gente, eu amei! Eu queria ser uma fruta pra ficar nessa... Uma frutinha pra ficar nessa rede. Eu queria ser um morango. Ai, eu achei lindo, gente. Achei muito perfeito. Nossa, muito lindo essa rede aqui. Ai, as pessoas... Fiz aquele texto... Ai, não sei o que falar dessa ideia. Só sei que... Gente, se você sabe fazer isso aqui, você faz um pra mim? Eu vou amar. Eu juro que eu vou amar. O que vocês acharam? E aí, eu separei essa outra aqui. A outra eu gostei mais. Mas essa aqui, eu ensinei a fazer esse ponto no balanço de macra... Aliás, vocês não viram esse balanço, né? Que o vídeo não teve... Não tem nem 100 mil visualizações. Deu maior trabalho pra fazer pra vocês não assistir. É isso mesmo? É isso que tá acontecendo, gente? Passei cinco dias fazendo um balanço pra vocês não verem. Tô triste. Ah, ó. Tem vídeo. Clica aqui nesse card pra você ver esse balanço. Que ele é lindo. Ele é perfeito. Eu ensinei a fazer esse ponto aqui. Que você pode utilizar pra fazer essa rede. Pra colocar as frutas. Mas eu não quero essa. Eu quero a outra. E eu quero que alguém... Quero que alguém faça pra mim. Tá? Olha só. Uma outra ideia linda. Linda perfeita pra você decorar sua cozinha. É com essas garrafas aqui. Tem aquela garrafa de... Aquele suco de uva que você comprou no mercado. Que é nesse... Ela é verde ou transparente? Se for transparente, fica bonito. Se for... Será que o verde fica bonito? Acho que não, né? Porque daí tem... É não. Tem que ser... Não. Tem que ser transparente, gente. Por favor. Não inventa moda. Tô bonito. Vocês viram? Nossa. Voltando. Aí você pode imprimir as etiquetinhas, né? Do nome dos teus alimentos. E colar. E eu... Ah, eu amei. O feijão, o macarrão, o arroz e a pipoca. Legal, né? Achei lindo. Uma outra ideia. Utilizando potinhos de vidro. Aquele potinho que vem o extrato do tomate. Extrato... Extrato de tomate ou massa de tomate? Extrato, né? Vamos falar isso. Extrato do tomate. É mais bonito o extrato. Aí você pega o copinho. Você pode pintar ali dentro, né? Aqui a pessoa pintou com esse azulzinho, bem bonitinho. E aí colocou essa correntinha em volta. Colocou um araminho e as correntinhas pra pendurar. Achei muito legal pra colocar os talheres. Se bem que eu já ia enfiar uma planta. Ai, gente. Uma jeitinha de gostar de planta. Eu não tenho culpa se eu gosto. Quero enfiar a planta em tudo. Eu amo. Olha só que legal essa... Eu achei demais essa fruteira, gente. Porque, na verdade, não era pra ser uma fruteira. Eu acho que era três coisas separado. E aí a pessoa pegou essa corda e fez essa fruteira. Muito simples, né? Você pode até fazer com cestinha e tal. Sabe aquela cestinha de palha? Se você encontrar pra comprar uma... Nossa! Ia ficar per... Gente! Ia ficar lindo fazer com cestinha de palha isso aqui. Pera aí que eu tô imaginando. Ó. Pensa... Pensa comigo. Uma cestinha grande. Uma... Você tá... Não, vai me... Não, calma. Calma, que eu fiquei empolgado. Calma. Meus cara tão lindos. Eu vou fazer com a minha casa. Vamos imaginar. Uma cesta grande. Uma média. E uma pequena. Eu posso fazer o ponto com macramê. Ou corda de sisal fina. Meu Deus, vai ficar lindo! Vou vender por 200 reais. Quer comprar? Gente, se eu achar a cesta, eu vou fazer. Nossa, vai ficar lindo. Muito lindo. Dá pra fazer pra... Não vou colocar planta. Eu vou colocar fruta. Tá? Nossa, eu amei. Próxima ideia com caixote de feira. Vocês sabem que eu sou o doido do caixote. Amo ideia com caixote. Aqui a pessoa colocou ali o caixotinho. Pra colocar os itens de cozinha. Prato. Planta. Lá em cima. Que não pode faltar planta. Gente, uma dica de planta pra cozinha. Só não me coloque em cima do fogão, tá? A planta vai durar uma semana com o vapor quente do fogão. Coloca longe do fogão, por favor. Tá? E de preferência, planta pra cozinha que tenha folha fácil de lipar. Não me coloca a planta na cozinha com folha miudinha, não. Que você vai se arrepender. De nada pela dica. Ai, gente. Olha que fofinho. Olha que fofinho. Que fofinho. Pra decorar um cantinho da cozinha. Vocês acharam também? Utilizando técnica, ó. Aqui a pessoa pegou aquela chaleirinha ali, ó. Garanto que ela pintou com tinta em spray. Ou vocês acham que era daquela... Claro que não, gente. Ela pintou aquilo ali, boba. Ela pintou com tinta em spray. Achei muito legal. E aí você pode pegar... Ai, que fofinho. Aquele negocinho com o coração. Que lindo. Olha só o detalhe da madeira ali embaixo também. Deu toda a diferença. Você pode fazer com a bolachinha de madeira. Que você encontra pra comprar no home center. Ó, até na internet. Eu vi... Sabia que tem pra vender? Tá na internet esses pedaços de... Gente, tem tudo na internet. Tudo que você imagina. Joga lá no Google que tem, minha filha. Próxima ideia é uma hortinha, tá? Que você pode fazer um quadrado com madeira de pinos. E aí depois... Gente. Você não vai me plantar o negócio da madeira, tá? Você vai utilizar como suporte. Pra encaixar os vasos plantados já. Senão você vai me plantar... Encher de terra, aguar... Não, você não vai fazer isso, né? Não, sei que não. Tô brincando. Próxima ideia de decoração pra parede. Ai, que coisa... Gente. Olha isso aqui. Não, é perfeito. É muito lindo. A cozinha... Cozinha de revista. Capa de revista. Sabe aquelas cozinhas que aparecem em revista? Nossa, gente. Eu amei isso aqui. Olha aí. Vocês estão vendo? É lindo. A pessoa pegou... Essa tábua redonda parece que é cara, né? Se bem que eu fiz uma tábua de abacaxi. Cortei na Serra Ticuti. Que aliás, esse vídeo vocês quase não assistiram. Gente, vou ficar triste com vocês. Clica nesse vídeo aqui que ele tem pouca visualização. Pode clicar aqui agora. Que eu ensinei uma tábua de abacaxi. Linda. E aí, ó. Você pode colocar na parede pra colocar decoração. Ai, eu quero fazer tudo. Mas não faço porque eu não tenho tempo. Mentira, gente. Essa ideia eu vou fazer. Essa ideia de parede eu vou fazer porque eu achei linda. Olha só o rolo do macarrão ali que fica guardado na tua gaveta. Você pode colocar na parede pra decorar. Nossa, gente. Achei lindo. As flores ali... Ai, tudo perfeito. Meu Deus. Lindo, né? Bom, pra finalizar, gente. Ele tá ficando entediante. Vocês gostam quando eu fico falando muito? Não sei se vocês gostam, vocês me acham chato. Falei, menino chato. Não para de falar. Queria mostrar essa imagem. Lembra que eu falei lá atrás que eu ia mostrar uma imagem que... Pra gente se inspirar. Gente. Eu quero ter isso aqui na minha... Ai, eu acho... Não dá uma... Deixa eu arrumar minha cabeça. Não dá uma paz em uma imagem dessa? Gente. É muito. Olha. Ai, não vou nem falar. Vamos ficar vendo. Vou deixar vocês ver por cinco segundos. E aí, vou dar tchau. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das ideias de cozinhas baratinhas. Me conte aqui qual foi a sua ideia favorita. Eu vou fazer... Eu juro que eu vou fazer a fruteira caspeira. Eu vou ter... Não, primeiro tem que achar. Eu não vou jurar nada, tá? Depois vocês ficam mentindo. Cadê o vídeo? Se eu achar, eu faço, tá? Mas eu quero fazer a ideia da parede. Que eu achei muito linda das tábuas na parede. Ah, e se alguém souber fazer a rede lá pra eu pôr minhas frutas, faz pra mim e me manda, tá? Não vou pagar nada, gente. É presente, tá? Por favor. E é isso. Um beijo. A gente se vê no Instagram. Segue o Instagram Casa do Edu pra você ver minha casa, minhas cozinhas que tá com... Ai, gente. Falar em cozinha, eu preciso comprar um forno e micro-ondas. E aí, tem que ser no projeto, é de embutir. Gente, vocês já viram o preço que é? E ninguém quer me dar, não. Vou ter que comprar... Eu tô pagando ainda a minha geladeira que eu comprei na Black Friday, de outubro do ano passado. Eu fiz em 12. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, março... Ai, falta seis parcelas ainda. Não aguento mais pagar ela, gente. Ai, meu Deus. Pera aí ainda. Tá? Vocês já viram minha geladeira? Eu postei ela já? Acho que não. Eu postei no tour da casa, tá? Vê o tour da casa aqui também, tá? Vocês vão assistindo o vídeo. Vai assistindo um depois do outro. Que daí eu ganho dinheiro pra comprar meu forno. Gente, um forno e um micro-ondas de embutir... Oito mil reais. Ai, você tá ficando louca? Oito mil reais num forno e micro-ondas? Ai, eu vou ter que comprar. Porque é o que tá no projeto. Senão, não vai ficar bonito no desenho que foi feito. Por isso que vocês têm que deixar o like aqui, pra eu conseguir... Deixa o like, gente. Pelo amor de Deus, eu imploro pra vocês. Eu quero comprar esse forno. Ele é muito lindo. Ou vai lá no Instagram da Electrolux e fala... Manda um forno pra ele. Tchau, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Espero vocês no Instagram, tá? E deixa eu pedir like. Quem é novo, se inscreve. Tchau. Tchau.